Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir não só o episódio 4 da 4ª temporada de Demon Slayer mas também a todos os episódios aí já lançado, até mesmo aí quando for lançar dublado, esses locais também vai estar transmitindo para todos vocês e galera esse episódio ele está maravilhoso, maravilhoso, aí temos a luta de Obanaiguru vs Saremish Nasgawa, o treinamento de Moichiro Tokito junto com Tanjiro e um pouco mais das interações aí dos nossos Hashiras de Demon Slayer, então sem mais delongas bora começar galera para vocês não esquecerem, todo domingo lança um episódio novo de Demon Slayer, a 4ª temporada com o arco do treinamento dos Hashiras e para vocês ficarem cientes, são 8 episódios no total dessa temporada, então aí lançando esse 4 episódios só falta aí mais 4 episódios para o fim da 4ª temporada de Demon Slayer, e todo domingo lança um episódio novo às 15h45 da tarde, lança na Crunchyroll tanto o aplicativo, o site e afins, e depois nesses aplicativos e sites que eu vou passar para vocês é a partir das 18h e lembrando, esses aplicativos que eu vou passar para vocês, só foi testado somente em Android vocês aí que tem iOS ou então tem Android e assiste para outro local, é só deixar no comentário para ajudar outras pessoas assistirem Demon Slayer, e galera lembrando na descrição, vou deixar meu Instagram do canal, meu Instagram pessoal e também o grupo oficial do canal do Bucky lá no Whatsapp temos 3 grupos, lá temos 15 DMs para atender a todos vocês, mais de 200 pessoas em cada grupo, lá você pode falar sobre anime, fazer amizade e também divulgar o seu conteúdo do YouTube, beleza? Então bora começar é, sites como eu falei para vocês, subanimes, animesonline.site, animesbrasil, animesonlinevip agora os aplicativos que foram testados somente em Android xanimes, homoranimes, anime tv, animes brasil, tomato e também giganima galera, se você assistiu o quarto episódio, comenta aqui o que você achou dele e o que você espera do episódio de número 5 bom galera, eu sou o Bucky, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e tchau, tchau